Chegamos na verdadeira Eurogiant, é grande homem. Olha o presépio, que maneira. Com fé, sem fé. Com fé, sem fé. Fé de mais, fé de menos. Aqui ó, cinco pratos. Cinco pratos. Barato né, bom pra dar uma lembrancinha assim. Show de bola. E olha... Ai me identifiquei. Ai me identifiquei, muito show. Olha a Verônica, olha aqui. Olha que lindo. É bom pra testar mais maquiagem. Já tá perto, não é à toa né. Aí você volta na parede pra ficar tipo como uma espécie de caçador né. Caçador de... Estou caçando... Caçando Papai Noel cara. Aí ali a rena, olha aqui. Maquiagem... Chega. Isso aqui tudo de escova de dente. Tudo em cinquenta, em cinquenta e cinquenta. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Em cinquenta. Necessaire. Caraca, maluco. Vamo, 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 vamo. Necessaire. A única coisa que eu vi que é igual no Brasil. Bem simples ó. Porra, três contas. Tá maluco. Bárbara. Acho que as coisas que estão aqui. Top Brand for Less. Acho que tudo que tá aí dentro, qualquer coisa, três contas. Pra eliminar, sei lá. Lencinho, lencinho. Coisa pra criança. Coisa pra criança. Um e cinquenta. Então... Um vasilhinho, né? Isso aqui, no Brasil, é pra outras coisas. Aqui, é pra passar do rosto. Por causa do frio. Né? Aqui. Um aviãozinho. Pra dar comida pro baby. Três aviõezinhos. Vem cá, pra que três aviõezinhos? Você é um bebê só. O moleque vai zunir, né? Vai, vai. Vai sumindo com isso. Ou será que eles já ficam jogando fora pra qualquer coisa? Treze. Isso é treze reais o talco. Ah, é o talco. Vai aprendendo, tá? Pounder. Pounder. Ouviu? É, talco. Shampoo, um cinquenta. Um cinquenta, um cinquenta, um cinquenta, um cinquenta, um cinquenta. Vambora que eu tenho medo da memória acabar. Não conheço muito como que tá o meu cartão de memória, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você nem se pode ficar filmando também. Eu vou discretamente, como se estivesse falando com alguém aqui. Eu vou filmando. Hum, mamãe, cheguei. Aqui, a Verônica. Aqui. Aqui. Vamos filmar as mãos, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos, vamos. Esse povo chato, ó. Cabide, cabide, cabide. Cabide, cabide. Quatro... Quatro prata, quatro cabide. Vamos lá. Porra, papel higiênico. Ficar aqui filmando papel higiênico é sacanagem, né? Vamos lá, Verônica. Sim. Vamos pra outro lugar. Vamos filmar as novidades, ó. Papel higiênico. Porra, lâmpada. Porra. Vamos filmar coisa que não tem. Ó, papel higiênico. Leandro, muito bom. Isso no Brasil é raro, hein? Aqui. Algumas forminhas, né? Vamos fazer o chocolate, ó. Uma escovinha. Um carinha. Queen of Clean. E aqui... Isso aqui é pra botar na garrafa de vinho, olha. Engraçado. Eles usam muito isso. No salão lá do Titanic, lá tinha um bonitão. Mas como... Não uso garrafas ainda. E assim, a gente não tem esse negócio. Geralmente por tirar o vinho, a tampa, já bota logo a tampa de volta, de cortiça. Aqui eles tiram aquilo, aí bota uma tampa especial. Pra não fazer muita força. Olha o cocó. Ai, meu telefone todo era perto de foco, cara. WTF? WTF? Chegou. Brasil, hein? Chegamos. Chegamos. Chegamos, hein? Olha a boca do Marli. Marli escrevei por baixo. Olha aqui, Verona. Achei, ó. Algo semelhante a você. Um pug? Olha o pug. Ai, que porra. Ah, o cachorro morde, né? Aí fica com a boca grande. Olha, velho. Um pug. Aqui é tudo pra pet, pet. Caraca, olha isso. Euro Giants. Banco de bicicleta, o adesivo vai colocar pra quem dirige. Aqui eu uso um L pra learn, pra aprendiz e o N já tem mais de um. Seis meses, um ano. É que ele sempre usa essa vassourinha junto da pá. Sempre, sempre. Spray, paint, pintura, piquitite, silicone, lubrificante. Lubrificante. Tampa de vaso. Tampa de vaso, seis de prata. Um segundo andar? Não. Você tem o segundo andar aqui? Não. Não, não. Só, Verona, só um andar. Um andar. Obrigado, mãe. Olha que bonitinho. Você aperta, pressa, e ele liga. Não, não vou ficar apertando. Não vou ficar apertando. Eu tô disfarçando porque o negócio não tá nem ligado. Não, eu não quero apertar. Eu não quero porque... Material de limpeza, material de limpeza, tudo em 50 esses daqui. 1,50. Não, essa aí a gente também acha lá por 1,50. Ou dez pratas, oito. Olha, vê. Ficou maneirinho, né? Ficou. Maneirinho. Maneirinho quem olha de longe. Extensões, aquilo tudo é o mesmo padrão, né? Extensões. Tem uma coisa que bota uma senha aqui pra prender. Isso é pra prender a mulher em casa isso aqui. Ou o marido. Isso, foco. Aí você bota o código. E aí você prende seu marido na cadeira ou em casa. Ou é aquela criança desobediente. Mochila, 15 pratas essa mochila. Eu preciso de uma caixinha dessa, cara. Porque no meu notebook tem um som muito baixo. E às vezes, pô, vai querer ver um filme ali, né? Caraca, olha isso. Ah não, cara. Olha isso, cara. Eu não acredito no que eu tô vendo. Mano, aparelho de surdez, cara. Os caras vendem assim. Verônica, inacreditável. Chega aí. Chega aí. Minha mãe, ela tinha deficiência auditiva. Sabe quanto era isso aqui? Um absurdo de caro. Isso é muito caro. Oito prato. E vende assim, na caixinha, igual lixo. Tipo, ah, comprou, tô aí, perdeu. Caraca. Muito, muito. Aí, cara, uma vida confortável se vir aqui, né? Aqui é pra pegar grip, né? Game grip é pra pegada no celular. Extensões, extensões. Vamos seguir a mulher. Essas latinhas ali são duas por 1,50. Duas por 1,50. Ah, caixa registradora. Oito. Dez. Dez prato, brinquedinho. Assim que eu estabilizar um canto, eu vou apanhar uma pra... Pra... Pra Alana. Caraca. Eu já reparei que aqui não se vende muito Lego, né? Tem umas cópias, sabe qual é? Tipo, tem umas cópias, né? Muito show. Esse brinquedinho de cinco pratos. Dez. Não sei o que é isso. Ah, isso aqui é estúdio de maquiagem. Ah, disso eu entendo, hein? Ó, ó. Estúdio de maquiagem. Um lance pra botar ovo falso. Pra as crianças ficarem brincando. É um jogo, né? Egg, splat, desafio. Desafio e você joga ovo no outro. Super de brincadeira. Bom, a água fria aqui eu acho que é pior do que o ovo na cabeça. Aqui, aqui. Não é isso. Eu vou apresentar a loja e depois você compra alguma coisa. Que isso? Ah, esse aqui fica... É um abajurzinho. 1,50? Não. É um abajurzinho. Ele fica girando. Caraca, é isso mesmo? Olha aqui. É. Ó, ó. Deixa eu dar foco aqui que o celular tá uma bosta de foco, cara. Ó. Aí fica no quarto todo passando essas imagenzinhas. Uhum. Entendeu? Maneirinho. Ó. Balas, pacotes, veados. Hum, veados de novo. Aí. Aqui o negócio é forte, hein? É. Eu sei que vai ter gente que vai falar que tá se sentindo em casa, né, Marcia? Ó. Uma renda. Tudo aqui. Olha lá. O que é que é? Que lindo! Peraí. Caraca, toda hora o celular sai o foco, cara. Muito maneirinho, cara. R$6,50. Que lindo. É a árvore de Natal baixa renda. É bom que você bota na mala pra eu faça o Natal em qualquer lugar. É. Os laços aqui e tal. Enfeite. Em geral. É. Bacaninha, cara. Aqui é loja pra pegar pequenas, né? Carregador USB. Coisinhas, né? Coisinhas ali, ó. Tem uns adesivos. Ah, Verônica. Eu tenho que comprar o adesivo foi colocar no carrinho da Lana pra esconder aquele arranhador. A Lana tá com um carrinho novo porque ela tá pesada e destruiu o outro, entendeu? O outro já não aguenta andar. Ah, esse aqui que eu acho maneiro, cara. Listerine. Listerine. R$1,50. R$1,50. De 250ml. R$1,50. R$1,50. R$3,60. R$3,60. Tá vendo? Eu acho que os irlandeiros não tem uma fama muito boa com dente, não. Eles não têm. Realmente eu conversei com alguns. Alguns, né? São todos. Alguns os dentes tudo zoados, cara. Eles meio que cagam pro dente. Cadê? Pinhata. Isso é uma tradição quente de doce, né? Olha lá. Por e pinhata. Pinhata. Aí eles penduram assim. O cara dá com bastão ali. Tu faz estourar e cair doce pra tudo que é lá. Pinhata. Sunglasses. Sunglasses. É isso. Aqui, essa época, né, cara? É por causa disso. Tá chegando o Natal, então... Cara, tudo vai ser focado em Natal. Eu acredito que quando passar essa época, vai ficar um pouco melhor. Esses enfeites de Natal vão sair. E... O que? Porta-retratos. Se vai pra um barro 5. Seis. Ah, tudo, tudo. Ah, 15 prata pra fazer um... Um milkshake, sei lá. Um abajurzinho, love. Vou botar na parede, o luminário. Eu já tô anestesiado. Eu já não digo muito essas coisas não, cara. Eu sou um cara que absorve rápido e... Um mouse, assim, um... Entendeu? Eu absorvo rápido, assim, as coisas e fico de boa. Ah, o adaptador, cara. Esse aqui eu vou precisar. Só vou precisar. Porra. Porque aqui a gente tem que ficar fazendo macetinho do... Do pino. Entendeu? Aí eu vou... E detalhe, né? Ele é fechado pra beber, não. Tô tentando empurrar com algo forte. E tem um contrário também pra quem vai viajar. Porra, que foco horrível esse filme lá, cara. Ai, ai, ai. Esse aqui, ó. Esse é muito bom pro cara que vai viajar. No avião já vem os dois ouvindo... Vendo o mesmo filme ali no... No aparelho. Ou até em casa mesmo. Não é porque o som, assim, no... O som, assim, no... No fone de ouvido é bem melhor, né, cara? Eu acho. Principalmente se tiver um fone maneirão. Aí é show de bola. Isso aqui, não sei que diabo é isso. Hands free. É um microfone. Só um microfone mesmo. Achei que era outra coisa. Aqui. Cameras bag. Câmera aí dentro. Cabinho, cabinho. 3 pontos. Cabinho de 1,50. E é bom, cara. Sabe o que eu acho maneiro? É que você não... Porra, você não tem dor de cabeça com o cabo piratão. Né? Porra, eu passava por isso direto. Aquele cabo que tu vai, compra, chega em casa. Aí não carrega direito. Demora um tempão carregando. Ah, parece que as coisas são meio que... Parece não. São coisas que não são aprovadas, entendeu? Não foram testadas pra ser aprovado por algum órgão regulador, sei lá. É isso aí. 2 euros cada uns filmes aqui. Bastardos em glória. Aqui vai filme e vai ser sofrimento no início. Mas... Cadê a Verônica? É a Verônica ali? Verônica ou Verônica? Esse neguinho rebocou minha mulher embora, mano. Mulher de cabelo preto aqui é meio raro, né? Ó. Levaram a mulher... Verônica! Levaram a mulher embora já, ó. Ah, tá ali. Já pensei que neguinho já tinha te ganhado já. Mulher de cabelo preto aqui com pinta na cara. Ó, assim, ó. É raro, ó. É raça rara aqui, ó. Filho, vem cá você. A gente tem rena. Hum? Rena? É a cara do Papai Noel. Rena? A gente passou por uma rena de Natal? Papai Noel? É aquele pozinho. Que pozinho? Eu vi, né? De sobrancelha. Eu não entendo disso. Vamos lá, vamos lá. Vamos junto, ó. A gente vai falando, eu vou... Falando no meu inglês. O inglês aqui é... Top! O inglês afiado. Filho dental, não está achando? O que é? Filho dental? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uns perfumes aqui. Ah, os perfumes da Umbro? Olha aí, vendo? 1,50. Ontem não estava assim, não, na outra loja. Não. Não. Bem mais caro. 1,50 da Umbro. Estava, não. Ou será que não é a placa de cima? Não, a placa de cima é isso aqui. Os preços estão abaixo. Nossa, que fede. Ah, tá explicado. É por isso. Estão se livrando de um problema. Eles precisam de algum atalho pra levar. Ah, tá. Deixa eu acabar o vídeo, porque eu tenho que comprar alguma coisa. Preciso comprar alguma coisa pra levar. E eu vou lembrar aqui que eu tenho minha lista no próprio celular. Então é isso. É... O que que é isso? Ketchup dispenser. Caraca. Eu tô falando. Os caras botam ketchup, sabe? Dentro do potinho de tomatinho. Pá, maneirinho. Eu, cara, eu não ligo muito essas coisas, né? Os caras não tem mais onde gastar dinheiro, então... Sabe como é, né? Não tem onde mais gastar, cara. Então fica essa coisa de... Né? Vamos comprar coisas. Vamos inventar coisas pra gastar. É tipo isso. Eu não ligo. O potinho de ketchup já fica nele mesmo. Já tá bom. Quem sabe depois pode ser que eu goste, mas... Olha que maneiro. Pra esticar um varal, cara. Cara, que show de bola. Close line. Essa daí. Ó. Aí tu vai. Pão. Aí bota do outro lado. Aí tem uma paradinha aqui de prender do outro lado. Estica. Máximo de 3 metros. E tu já prende teu varal colado assim na parede. É show de bola, cara. Muito maneirinho. Tem coisas que a gente não vê, né? Viu, Verônica? Com o varal ali. O que que é isso? É pra cigarro? Cigarro o que, cara? Parece que é pra botar cigarro aqui, ó. Ah, é. Cinza. Ah, é pra tu fumar em todos os lugares, cara. Eu já ia zoar, já. Mas já ia falar assim... Eu acho que é porque... É bem que eu tô gravando. A mulher falando merda. Ó. É isso mesmo. É um cinzeiro portátil. Aí tu fecha, pá. É. É. Pra não bater cinza em qualquer lugar. Guarda. Jogar a coisa aqui. Isso. Joga cinzas do falecido no mar. É, joga limba aqui. Que legal, cara. Assim, eu passei batido em muitas coisas, mas ó. Aí é bolsinhas. De botar dinheiro. De botar moeda, né? É. Duas pratas. Muito legal isso aqui, ó. E é um chaveirinho. É... É... Quando você vai olhando cada coisa, que é o que eu vou fazer agora, devagarzinho, assim... Aí sim. Aí você vai notando detalhes que não tinham. E desse tatuá todo também pode. Tatuagem, é. Tatuagem eu ponho. As outras não. Tá vendo? Agora, talvez o YouTube me censure por causa da música do Ben Wright aí atrás, aí tocando. De fundo. Já aconteceu isso uma vez. Eles chamaram atenção. É um chato esse negócio de YouTube. Com direitos autorais. Eles bloqueiam o vídeo. Deixa eu botar por causa do som. Tem direitos autorais. Mas é isso. Aí se você ficar fazendo muito barulho em cima, talvez eles passem desapercebidos. Eu já ouvi isso em um vídeo uma vez. O camarada tá fazendo barulho em cima da música, fazendo barulho, então eles não conseguem captar. Mas se ficar muito tempo tocando a música, assim, um minutinho, aí já era, captura. Então, enfim. Entendeu? Tem coisas que você tem que ficar andando milimetricamente. Pá, pá. Anotando cada um pra que que serve. Aí é bacana. Entendeu? Um bloquinho. Tem muita bobeira aqui. Bobeirinho, bobeirinho, imã de geladeira. Tá vendo? Olha isso aí. Então, valeu. Eu vou encerrar o vídeo. Super Bonder. 1,50. Super Globo. É isso. Chega de ver brinquedo. Cadeira. É isso. Já fiz um vídeo mostrando a Euro Giant. Fui. Sabão pra quem quer. Aí chega no mercado. Em vez de tu comprar as coisas no mercado, cara, compra tudo aqui, que é 1,50. Porque no mercado os mesmos produtos. Será que não? 3. Entendeu? 2,50. 4 pratos. Então, pô, tu vem pra cá só pra isso. Aí tu fortalece os produtos aqui. Porque eles não tem muito esse negócio de ficar indo pra ali pra economizar e ir pra outros lugares, não. Eles fazem compra tudo no mesmo lugar. Entendeu? Então, eu não. Eu já penso assim… Um… Um… Aquela gosma gigante, com balde. O que é? Olha, que legal, olha. Olha, um travesseirinho. Olha isso. Olha o pau de selfie. É. Aí eu tenho um botão de tirar foto. Pau de selfie. Ah, eu não toando com isso aí na rua até achar um lugar pra... Ah, aqui, viu. Lembra disso? Eu comprei lá no Brasil. Dei até pro Kaique um. Dez de prata. É caro, hein? Lá eu comprei e foi... Trinta, trinta pratos. Aí você enfia em qualquer buraquinho desse. E fica... A demanda Bluetooth. O carro e tal, já é útil. Eu não vou comprar porque... O carro já entreguei hoje. Assim, enquanto tu venda devagarinho... Ah, tu vê muita coisa interessante. Muita coisa interessante mesmo. Vou ver se eu acho o cabo do tablet aqui. Valeu, gente. Fica com Deus. E até a próxima. Fui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.